Não, eu tô The Carry, cara Mid, top, jungle, bref Até suco, cara E aça a descer na pegada, Juqueira? Jogar de aça no mid, pô É o top contra o narzinho Mano Daqui que tá a cara do Doid, hein A cara A cara Do Doid, amiga Peraí, eles vão achar que é tipo A cara Escolhi errado Client bugou Era pra eu tá de... É Z Sai da live, moleque Sai da live, rapá Relaxa, ramos mais de aça Exaust? Exaust não vai funcionar muito não, mano Hill, os caras devem ter Ignite Nosso time tá bem bizarro Kaká, gostei Cara, Hill não é a melhor opção pra Yassa The Carry, né, mano Poder vai com uma p***, né Yassa The Carry é uma p***, né Agilidades aqui Esse pato até adora um shield Exaust, Juqueira É, cara, é o que eu tô pensando aqui Vou dar exaust no Olaf Vou dar exaust Talvez um Vladimir antes da poça Ah, pode ser, pode ser Cara, dá pra invadir Dá pra invadir, bebe Tô olhando o que eu tô vendo Tô olhando o que eu tô vendo O que eu tô pensando Cara, eu vou botar a cara aqui Dar dinheiro logo pra Yumi Ele vai guardar aqui Ah! Ó, Yumi Cara, o mapa tá aberto, né Eu tô olhando pro mapa 100% do tempo desse jogo, velho Cara, quem joga tela presa aí no chat, velho Tipo eu Prefere jogar tela presa Só solta algumas vezes pra fazer algumas plays Tenta criar costume de Andar olhando pro mapa, entende? Aí você tá, ó Tô andando olhando pro mapa Opa, aconteceu alguma coisa aqui no mapa Aí tu olha pra tua tela Pegou a visão Aqui eu vou tomar uma porradinha Mas eu desviei E é isso aí Os caras vieram bem confiantes, né, mano Não tem visão Eles tão dando ghost, Alistar Olha lá Eles tão dando ghost, Alistar Cê ainda não entendeu, tiozão Não tem visão Eles são mágicos Videntes Tadinho, Alistar Achei que os caras tavam Tinha botado visão Falou, nossa Os caras jogaram mó bem, pô Tadinho, Alistar Foi mal, mano Não é complicado Pepega, Alistar Que pepega, mano Ele tá jogando o jogo certo Eu falo, nossa Como é que os caras me viram ali? Não tem visão Aí ele falou, pô Deve ter uma orge aqui Aí só pra tirar a dúvida Eu usei o trinquetezão lá Aí ele tá ficando pouca mana Ele tá ganhando sustento Cara, parece que não Mas Alistar cura muito, velho Olha Nice Gastou muito mana dele, Alistar Mandou bem, mano Quer dar mais um quesinho? Beautiful Fica sem mana aí, Azir Ele tá de feitiçaria Então ele não tem acesso a biscoito Eu vou botar aqui Porque pra ele sentir a diferença Pra ele sentir a diferença Vou dar mais um quesinho aqui, ó Toma Faz aí Tô tranquilo, tô tranquilo Não coma não, coma não, coma não Show de bola, show de bola O Efe tá dando bounce backzinho Cara, os caras são muito safados, né, mano O Efe tá... O Efe tá dando bounce back Não gosta não, não gosta não Boa, boa, Ard Boa, Ard Eu tô com 24 farm Ele tem 16, chat Olha o tamanho da wave Tá pra farmar Não, não, não Alistar Não coma a wave não, amigão Ai, meu Deus Vai fazer eles puxarem, porra Não puxa Deixa eles puxarem, chat Deixa eles puxarem, chat Fica na frente aqui do cannon Isso Agora toma, mano Caralho Que alibom Que cara bom, mano É isso, perfeito Controle de wave perfeito Farm semi perfeito Execução perfeita do Alistar Só deixa ele me farmar tudo, cara 37, 18 Beautiful O cara deu uma surtadinha ali Quando viu que o Juqueira Falou, não vai pegar catata não, parceiro Fiquei na frente Ele falou, vou pegar sim Não pegou e morreu Tô vendo, tô vendo, tô vendo Tô vendo a janela Tô vendo a janela Não, Alistar Não, Alistar Tu não viu a janela que eu vi, meu querido Não usa Gente, quando for assim Não gasta nada Porque você já tá atrás do EZ Entendeu? Ele tem que desesperar Não, não, não Alistar, mano O EZ tem que ficar desesperado E gastar alguma coisa Tá tudo bem, tudo bem, mano Ai, cara Tipo, ele usou o gap closer dele Sendo que ele já tava perto, mano Não fez sentido nenhum Tudo bem, tudo bem Nice 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 Exaust Ignite, rapaziada Beautiful Pera, por que a Yumi não tacou primeiro Esse Exaust Ignite, mano? Demorou Tá demorando muito, meu cria Mas tá suave Foi bom Bom pensamento Bom pensamento Faltou execução Mas a play foi boa Flash Azea Relaxa, relaxa, relaxa Tô beitando Não tá beitando pro porra do Rammus, velho Ele tava fazendo o sapinho Eu morro no machado? Eu morro no machado Rammus vai? Rammus vai não Rammus vai nível 6 Faz aí, então Beitando, Juqueira Foi uma bad, foi uma bad Eu não queria gastar UOL, mano Esse foi o erro Mas não tem problema, não Eu consigo voltar aqui rapidinho Não sei parar a minha vida toda Só vou não perder Minion Você bota dois A vantagem do Jabota, mano É que você pode ficar se movimentando Pelo mapa muito fácil Então, tipo Esse B daqui Seria terrível pra mim Terrível Se eu não tivesse bota Como eu tenho Eu só vou pra lane E perco dois Minions 48, 65 E eu tenho uma kill Bom run dela estar, mano Você tem que pegar um chesco dele, mano? Você pegar um chesco dele aqui É enorme Tá putão O cara tá puto O cara tá puto E também com essa torre Ele vai dar o Ezinho Vai não? Poxa, ele desceu esse na moral Tinha a chance de ele matar, velho Boa, agora tem Nice Alistar Botou medo nos caras, velho Show de bola O Ezinho é muito pussy, mano Ele tem um ângulo pra me matar às vezes Só que ele não vai Porque ele é pussy 73 a 53 Peguei uma barricadinha Tô com uma kill, chat Isso aqui é dream lane, mano Dream lane Eu não acho que era pra gente estar ganhando, velho Sinceramente Mas tamo, né? Quer ir? Não! Caralho Isso aí é casada? Tudo bem, tudo bem Tá É que eu queria combatecer com o Alistar ali, mano Mas ele usou tudo de uma vez só Tudo bem A gente forçou o Hill 2z Isso foi bom O Hill sempre puxando, rapaziada Tirar um pouquinho de mana 2z aqui, ó Nice Ah 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 Pô, esse desaute na Yume Caralho Que time bom, brudia Que time bom, mano Caraca, é assim que é jogar a D-Carry tomando camp Com de jeito boa? Eu sinto que eu não tô fazendo nada Ao mesmo tempo Eu sou o cara mais rico do jogo Olha, todo mundo deixa tudo pra mim Ó, pega Vai, vai Pega, mano Pega Fica à vontade, ó À vontade Tome Quer na boquinha? Toma Já que eu tô trocando Tipo, não dando B Mas Fé com fé Oh Tudo bem, né? Olha, Phil Você não vai acertar o primeiro, não, cara Tem que acertar o primeiro Você errou Eu dou dash em você Você vai pegar o machado Eu ia atacar o Al na segunda Mas você não vai atacar Então Eu vou aqui Vou botar um pouquinho Por algum momento Eu conseguiria ultar ali, velho No Olaf mesmo Tá, tem um Luce atrás da gente Eu queria pegar a barricadinha Alguém vai virar eu sair daqui? Ah Eu queria pegar a barricadinha Ih Faltou um pouquinho de Item Faltou um pouquinho de Item, chat NAA, Juqueira Não errei não, mano É que o cara não toma dano, velho Eu tenho 78 de Tudo bem, chat Errei tudo Errou sim, Juqueira Luzão Então já é, teria matado Eu sou ruim Tenho flash Eu quero levar essas barricadas, mano Eu quero levar essas duas daqui Luzia flechou e ignite me na última vez Show de bola Um minuto Um minuto Vou te pegar a barricada Bom flash da Z Rammuz 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 Ele acabou o que do Rammuz antes Porra, cara Complicado, hein Rapaziadinha Complicado, rapaziadinha Pegamos a torre Pelo menos Isso eu mando Ponto de interrogação, cara Que vocês não entenderam aqui Nossa objetiva era a torre A gente pegou o bagulho aqui Eu dei na outra ladinha Porque eu fui pra cima da Yumi Me cobraram E eu peguei a torre Só morrer Só morrer, cara Tô no mid Não tenho visão nenhuma aqui Porque a gente tava fazendo play no boss Play no top Era pra ter ficado em mais da T2 Pô, mano Tô cheio do recurso, mano Quero fazer play, cara A gente quer não ficar fazendo play na gente A frente é isso Também exaust Bom slow Bom slow, não Bom negócio Faux Vou ter que desviar Ramos Tá pegando o dragão Ramos Ramos fez o dragão Caçadinha foi onde? Deu tepeiro, fez nada Tá, não era pensteiro não, cara Eu achei que Porque eles mataram o Jace O Olaf tava sem ult Não tava não A Lista saiu bem Pegamos o dragão Ah Isso foi flash? Pô, luta ou não luta, rapaziada? Luta não Não, luta não, pô Eu acho que vai matar o Eze E vai morrer você Hã? Tanques? Tanque? Hã? Deu nem tempo Do Lucian dar dano no Ramos, cara Matou o Eze em um segundo Tô aqui, eu tô aqui Ele tá sem ult Já tem que virar um pouquinho Talvez, rapaziada? Não vai dar pra virar não Ó, levantei aqui de novo Mas não tem dano Não tem dano Ele tirou o Uchi da Yumi O Eze tá sem ult Vai morrer Ramos consegue ir alguém? Vamos, você aqui da Taunt Nesse Luciano aí, irmão Cara, só tô querendo fazer Uma play conjunta, velho Ninguém tá lutando junto Nessa porra, cara Subiu Aaaaaaah Puta que o pariu, cara Tem cinco planos na equipe Cinco diferentes Não tamo lutando Nenhuma vez conjunto, cara Trolei ali, cara Morri antes de conseguir fazer alguma coisa Caralho, brother O cara tá mandando recuar, chat O cara tá mandando recuar, chat Eu não vou recuar, cara Eu não vou recuar Olha onde que os caras tão me daivando Vocês não tão fazendo porra nenhuma, cara Vocês tão sacanagem com a minha cara Só se for Só se for, cara Só se for, brother Só se for Os caras deram a volta toda A gente tem pressão no miss Pressão no top A gente não vai conseguir chegar nos caras, velho Luciano, Luciano, Luciano Fiu, fiu Fiu, fiu, fiu demais Não morro daqui, não Levanta o Vlad Ballzinha no Azir Ah, não morro Ainda não morro, não É isso aí Barão, barão, barão Para, para, para Ai, mas um pouquinho Eu fecho o olho e durmo, hein Ai, gostosinho jogar assim, cara Olha lá Você vai ficar apertando o quê? 13, 10 15, 13 14, 14 13, 13 11, 11 Nham Nham Uh Tá bom, eu paro Depois de fazer isso daí Fazer essa live, moleque Falta o hand Falta o hand Nham Nham O Wether voltou? Seu filho da puta Go, 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 go Que barão, mano É só lutar Tem um caçadinho 16 Tá bobo Eu vou no Luciano Ahn Vou dar um I.K. Flash aqui, ó É isso Pronto, só queria fazer isso, cara Queria mais nada, não Obrigado